O cientista político Humberto Dantas também analisa a situação econômica do mundo e seus reflexos no Brasil. Olá, olá amigos, olá Ana. Ana, existe aparentemente um temor de que uma série de instituições financeiras estejam vivendo momentos muito ruins do ponto de vista de seus resultados e que isso possa, enfim, ocasionar uma quebradeira de bancos que nos remeteria àquele ano de 2008 quando o mundo mergulhou numa profunda crise. Os especialistas ouvidos, Ana, dizem que a gente está longe disso e que as razões para alguns bancos estarem em situação periclitante hoje são razões bem distintas daquela em que, portanto, a gente não poderia ou não precisaria se preocupar tanto. A questão é que alguns governos já estão olhando para os seus sistemas financeiros e tentando ajudar alguns bancos. E de 2008 para cá, por mais que muitos estados nacionais tenham entrado fortemente no socorro aos bancos, o que se verificou sob condições que foram cobradas é que muitas dessas condições foram novamente relaxadas e em alguns países do mundo os bancos estariam vivendo um novo ciclo de irresponsabilidade com as suas atitudes. Até quando os grandes bancos, em alguns lugares do mundo, cometerão erros e os estados aportarão ajudas. No Brasil, o sistema financeiro, como disse o nosso próprio ministro da economia, é muito, muito, muito mais consistente do ponto de vista legal do que em muitos outros lugares do planeta. A conferir e esperar que nada aconteça por aqui. Avança, democracia. Avança. Avança. Obrigado.